Oi gente, nós sabemos já que privação de sono, que sono deficiente, ele é um indutor de excesso de peso e de obesidade. Nem todos os pacientes que têm excesso de peso e obesidade, eles apresentam déficit de qualidade do sono. Então, o que procurar no nosso paciente que nos faça pensar que seja mais frequente naquele paciente ter, apresentar um déficit de qualidade do sono? Uma das características é o paciente, principalmente o gênero, pacientes do sexo masculino, eles são mais afeitos a ter apneia obstrutiva do sono e ronco, que são as duas manifestações mais frequentes desencadeadas por excesso de peso e obesidade que induzem privação de sono, que induzem déficit de sono. Portanto, essas duas características já nos fazem pensar mais em obesidade associada com déficit de sono. Mas uma outra característica é a simples circunferência do pescoço. Pacientes que tenham circunferência de pescoço com 44 centímetros ou mais que 44 centímetros, esses pacientes têm, portanto, o pescoço mais alargado e eles têm uma tendência maior de desenvolver apneia obstrutiva do sono e ronco também. Porque esses dois fenômenos são devidos a um aumento de tecido mole, induzido pelo excesso de peso, que ocorre na região pela qual o ar vai passar e isso se agrava nos pacientes que têm o pescoço mais largo. Gostaram? Mandem questões que nós vamos adorar comentar com vocês. Beijo e abraço!